A aplicação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio este ano, vai ter fiscalização reforçada por cerca de 25 mil servidores públicos do Poder Executivo. Eles vão ser chamados de certificadores e nos dias do exame, 24 e 25 de outubro, vão acompanhar de perto a abertura dos malotes com as provas e monitorar a atuação dos fiscais. Os interessados em participar desse trabalho podem fazer a inscrição até o dia 15 de julho pela internet. A lista dos candidatos selecionados vai ser divulgada no dia 30 de julho. Segundo o Ministério da Educação, essa medida deve garantir mais segurança e evitar o vazamento de informações do Enem.